Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Congresso Interdisciplinário Quinto Eaíquio Ninguá. Então, permitam-me me apresentar brevemente. Meu nome é Laura, eu sou formada em Letras pela Universidade Estadual de Maringá, fiz meu mestrado também pela Universidade Estadual de Maringá e atualmente realizo meu doutorado na Universidade Estadual de Londrina. Todas as minhas pesquisas durante esse tempo, elas foram voltadas e estão relacionadas à área da descrição linguística, certo? E para hoje, pensando nessa questão de sustentabilidade, meio ambiente e inovação, talvez a minha pergunta não seja tão inovadora assim, porém, com a inovação, essa resposta ou a pergunta, ou a resposta a essa pergunta, cria novos contornos, certo? Então, hoje, nesse momento de reflexão, eu lanço a seguinte pergunta disparadora ou motivadora das nossas discussões. Afinal de contas, qual gramática nós vamos estudar na escola? Qual gramática nós vamos considerar no nosso dia a dia? Afinal de contas, hoje, até com as tecnologias, com as redes sociais, nós vemos algumas discussões sobre língua, sobre linguagem, sobre gramática. Então, embora seja um tema bem recorrente, talvez não tão inovador, com as novas tecnologias e com as novas mídias, esse tema consegue ganhar novos contornos e novas discussões, certo? Então, convido vocês também, se vocês quiserem participar, deixar suas dúvidas, estaremos aqui para responder, tudo bem? Então, a primeira pergunta que eu lanço para vocês é o seguinte, para vocês, o que seria gramática? Quando nós falamos em gramática, normalmente, as pessoas tendem a lembrar daquele livro, daquelas regras que vão nortear as provas, os concursos, a escrita, porém, poucos têm a ideia de que quando nós, ou melhor, quando se fala em gramática, muitas pessoas desconhecem que nós estamos falando não de uma coisa só, mas de coisas bem diferentes. Como assim? nós estamos falando de duas coisas. De fato, existe aquela gramática que é aquele livro que vai nortear, muitas vezes, a escrita, a fala, os concursos, não é mesmo? Porém, gramática não é só isso. Então, quando nós pensamos em gramática para a sala de aula, quando nós pensamos em gramática para a nossa vida, primeiro, sobre qual gramática nós estamos falando e como essa gramática vai se aplicar. Então, primeira coisa, nós temos os conceitos de gramática e os tipos de gramática. Como assim? Quando nós falamos desse conceito, automaticamente ele vai se aplicar no tipo de gramática? Esse tipo mesmo é aquele que nós vamos encontrar por aí nas livrarias e nos sites à venda. Então, quando a gente fala do conceito de gramática, qual que é a nossa ideia? Então, primeira coisa, esses conceitos de gramática, nós temos basicamente três tipos de gramática. Uma gramática que é normativa, uma gramática que é descritiva e uma gramática que é internalizada. Toda a minha fala com base no trabalho, certo? Então, o que nós entendemos como gramática normativa? Nesse caso, caso, antes de pensar nesse conceito, o que nós estamos entendendo aqui? Gramática não como aquele livro em si, mas como um conjunto de regras que nós usamos no dia a dia para a nossa comunicação. Então, aqui, gramática nós estamos entendendo, num primeiro momento, como um conjunto de regras. Então, nós temos a gramática que é normativa, que é aquela norma entendida como a gramática, ou concebida como manual de regras de bom uso da língua, a serem seguidas por aqueles que querem se expressar adequadamente. E a ideia que nós temos de gramática, é, ultimamente. Então, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que deve ser falado ou não deve ser falado. Então, é o conjunto sistemático de normas para bem falar e escrever estabelecidas pelos especialistas com base no uso da língua consagrado pelos bons escritores. Claro que aqui a gente poderia problematizar o que é o bem falar e o bem escrever. Mas, de modo geral, essa gramática normativa é aquela que vai estabelecer as normas prescritivas, aquilo que nós devemos seguir no uso e no dia a dia da nossa comunicação. Por outro lado, ou melhor, continuando essa definição, essa gramática normativa, ela entende que a língua é só a variedade dita padrão oculta. Todas as outras formas de uso da língua são desvios, erros, deformações, de gerações. Então, um exemplo para vocês. Essa gramática normativa vai considerar que nós devemos dizer eu ouvi na rua, sendo que, normalmente, no nosso dia a dia, nós escutamos, ah, eu vi ele na rua. Então, essa gramática normativa traz as normas, aquele conjunto sistemático, não abrindo muitas brechas para a questão da variação. Então, esse é um dos conceitos de gramática. Por outro lado, ou melhor, aqui, né, o exemplo. Eu vi ele ontem, os meninos saiam correndo, me empresta seu livro, vende-se frangos, o chefe pediu para mim dizer que está tudo bem. São orações e são construções que nós vamos lidando no nosso dia a dia, certo? Então, de acordo com a gramática normativa, essas frases seriam agramaticais, ou seja, elas não pertencem à gramática, mesmo sendo perfeitamente permitidas pela gramática de variedades não oculta da língua, já que, para a concepção normativa, a gramática seria vista como algo definitivo e absoluto. Então, embora sejam construções permanentes ou frequentemente encontradas no dia a dia, para a gramática normativa, essas construções não seriam aceitas em língua portuguesa. Então, eu vi ele ontem. Nós sabemos que, para o nome do caso reto, não poderia assumir a função de objeto. Então, eu o vi ontem. Ou, os meninos saíram correndo. Embora no dia a dia, às vezes, entre aspas, esse plural seja comido, nós sabemos que, segundo a gramática normativa, seria os meninos saíram correndo. Me empresta seu livro. Nossa, qual que é o problema? Não se pode iniciar a oração com pronome obliquo átomo. Então, são construções que nós temos que, segundo essa gramática normativa, elas são erradas. Elas não pertencem à língua portuguesa. Ou, o chefe pediu para mim dizer que está tudo bem. Nesse caso, seria o chefe pediu para eu dizer, porque se eu seria o nosso sujeito. Então, essas construções, embora elas existam e elas sejam perfeitamente permitidas pela gramática do cotidiano, a gramática normativa vai dizer que elas são agramaticais no conceito de estarem erradas ao considerar essas normas prescripistas. Ou, vende-se fracas também. Segundo a gramática normativa, nós temos que dizer, vendem-se. Afinal de contas, o verbo e o sujeito precisam concordar em número e pessoa. Por outro lado, nós temos a gramática que ela é descritiva. Então, se a gramática normativa vai dizer aquilo que deve ser utilizado, como deve ser utilizado para o bem-falado, o bem-escrever, novamente, nós poderíamos problematizar muitas coisas, muitas concepções, muitas ideias, mas nós não temos tanto tempo assim, certo? Então, por outro lado, nós temos aquela gramática que é descritiva. O que é uma gramática descritiva? Ela simplesmente faz uma descrição da estrutura e do funcionamento da língua, de sua forma e da sua função. Então, sabem aqui, ou melhor, sabe aquele exemplo, ou aqueles exemplos que eu mencionei anteriormente? A gramática descritiva, ela simplesmente vai descrever que eles existem na língua portuguesa e que eles são gramaticais no sentido de eles serem possíveis dentro do conjunto de normas da língua portuguesa. Então, se para a gramática normativa nós estamos pensando aquilo que é norma no sentido do que deve ser utilizado, essa gramática descritiva pensa em norma também, mas aquilo que é normal, aquilo que é normativo no sentido de ser usual. Não vai pensar se é certo ou se é errado, mas no sentido de existir na língua portuguesa. Então, seria um conjunto de regras que o cientista encontra nos dados que analisa à luz de determinada teoria e de determinado método. Então, ele vai encontrar que existe a oração começando com o pronome obliquátono, ele vai encontrar que existe o pronome do caso reto na função de objeto, a espécie plural, às vezes não sai conforme a norma, então é isso que ele vai procurar. É um sistema de noções mediante das quais descrevem os fatos de uma língua de modo a separar o que é gramatical do que é gramatical. Mas, Laura, você também falou sobre a gramaticalidade anteriormente, mas são questões diferentes. Quando a gente pensa na normativa, a gramaticalidade seriam aqueles cultos que fogem à regra. Nesse caso, a gramaticalidade da descritiva seria o que não é possível em língua portuguesa. Então, por exemplo, em língua portuguesa eu posso ter os meninos bonitos, mas dificilmente vocês vão encontrar frases como meninos bonitos os, porque o falante sabe que a nossa oração começa com esse artigo antes do substantivo, antes do adjetivo. Então, essa gramaticalidade seriam construções que não existem na língua portuguesa. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão mandando por gentileza. E, por fim, nós temos aquilo que nós consideramos como gramática engenharnalizada. Essa gramática vai considerar o quê? Considerando a língua como um conjunto de variedades utilizadas por uma sociedade de acordo com o exigido pela situação de interação comunicativa em que o usuário da língua está engajado, percebe a gramática como conjunto das regras que o falante de fato aprendeu e das quais lança mão ao falar. Ou seja, seria aquela gramática que nós temos internalizada de fato. Então, de modo geral, o que nós vamos entender? Quando nós falamos desse conceito de gramática como um conjunto de regras, nós temos os conjuntos de regras. Um conjunto de regras, perdão, que é normativo, que é aquilo que é norma e que deveria ser utilizado. Nós temos a gramática definitiva, que seriam os conjuntos ou as regras que de fato são entregadas. A gramática internalizada seriam de fato aquilo que cada um ou cada falante internalizou dessas regras, certo? Até aqui, tudo bem? Desses conceitos, então, nós podemos defender que saber gramática não é uma coisa só. Saber gramática parte de um pressuposto de várias coisas. Então, eu posso saber gramática conhecendo as normas e dominá-las tanto nocionalmente quanto operacionalmente. Ou seja, eu tenho a noção do que é. Eu consigo empregá-las de modo adequado. Eu posso dizer que saber gramática é ser capaz de distinguir nas expressões de uma língua as categorias, as funções e as relações que entram em sua construção, descrevendo com ela sua estrutura interna e avaliando sua gramaticalidade. Gramaticalidade é que eu estou querendo dizer se existe ou não a língua portuguesa. E também saber gramática é, dependente da ativação e do amadurecimento progressivo na própria atividade linguística, de hipóteses do que sobreseja a linguagem e seus princípios e regras. Então, saber gramática não é uma coisa só. Saber gramática vai partir do pressuposto, do que nós entendemos por gramática. E nós podemos considerar várias coisas sobre o que é ser gramática. Então, nesse caso, o saber gramatical inclui várias coisas. E partindo desse conceito, o que nós entendemos como ser gramática ou esse conceito de gramática, nós temos, de fato, os tipos de gramática, que seriam a materialização. Aquilo que nós podemos comprar nas livrarias e nos sites ou procurar na internet, enfim. De fato, aquilo que é palpável. Então, antes, nós estávamos falando do conceito, da ideia desse conjunto de regras. Agora, esses tipos, nós vamos considerar aquilo que nós temos contato mais frequentemente. Então, isso, ou melhor, esses tipos, eles vão relacionar com os conceitos, com a ideia de gramática. Então, sim, nós temos a gramática normativa, que é aquela que estuda apenas os fatos da língua padrão, da norma aguda e da língua norma que se tornou oficial. Então, baseia-se preferencialmente nos fatos da língua escrita e da pouca importância à variedade oral. Dica normas de bem falar e escrever é uma espécie de lei que regula o uso da língua em uma sociedade. Basicamente, é a gramática que nós conhecemos e com a qual nós temos contato desde a infância, que vai falar o que é certo, o que é errado, o que deve ou não ser artigo, que vai nortear as nossas provas, que vai nortear o nosso TCC, que vai nortear a nossa condição, enfim, que vai nortear aquele uso que é esperado de professores, de pesquisadores, porque nós precisamos entregar essa coisa. Tudo bem? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que é essa gramática. Então, para vocês entenderem, quando nós falamos de norma. Então, pronomes pessoais. Então, é um trecho que eu peguei, pronomes pessoais. Tudo bem? Então, aqui, pronomes pessoais são palavras que representam três pessoas no discurso, indicando-as simplesmente sem nomeá-las. A primeira pessoa é aquela que fala, chama-se eu, como orar nós, e assim sucessivamente. Aqui, nós temos o que é norma. Então, os pronomes que servem de sujeito na oração são os subjetivos ou retos, e os que, ao contrário, desempenham um papel de complemento, denominam-se objetivos ou oblíquos. As formas O, A, Os e As entregam-se em substituição ao substantivo. Ou seja, nesse caso, nós temos essa norma. Ele não abre brecha na questão de que, na oralidade, nós podemos ver, em vez de ouvir, então, se eu menino, eu posso dizer se eu vi ou não as escrevi, aqui não abre brecha na possibilidade de vierem, escrevi elas, ou seja, atrás de fato, a norma. Por outro lado, nós temos a gramática que é descritiva. Então, de fato, se nós temos um conceito de gramática descritiva, esse conceito também vai se materializar. Então, o que é uma gramática descritiva? Então, descreve e registra as unidades e as categorias linguísticas existentes, os tipos de construção possíveis e a função desses elementos, o modo e as condições de seu uso. Então, aqui nós não estamos pensando naquilo que é certo ou naquilo que é errado. Nós estamos pensando, de fato, naquilo que existe na língua portuguesa, como que é usado na língua portuguesa. Então, é possível ter a gramática descritiva de qualquer variedade da língua. Eu posso ter uma gramática descritiva da norma culta. Afinal de contas, essa norma culta, ela não segue necessariamente aquilo que é prescrito nas gramáticas tradicionais. Então, se nós voltarmos ao slide anterior, nós temos o quê? Que a primeira pessoa é o eu e a segunda pessoa é o vós. A terceira pessoa seria ele. A primeira pessoa do plural seria a nós, a segunda seria a vós, certo? Mas nós sabemos que no cotidiano, por exemplo, nós utilizamos o você e não o vós. Já seria uma diferença. Então, frequentemente, essas gramáticas descritivas recebem nomes ligados às correntes linguísticas segundo as quais foram construídas. Gramática estrutural, gerativa, estrutural, porque aí vai depender do olhar que o pesquisador vai lançar. Então, eu posso descrever, mas pensando numa questão gerativista, enfim, coisa que para nós aqui não interessa nesse momento da discussão. Então, só para vocês terem um exemplo, essa seria uma gramática descritiva e quando nós vamos à questão do pronome, ele já traz a questão dessa variação. Então, quando eu digo assim, olha, no português brasileiro formal, eu tenho o eu, para a segunda pessoa, eu tenho o tu ainda, mas o informal ainda aparece, não aparece esse tu, só vai aparecer o você. No português brasileiro formal, nós temos o nós. Em contrapartida, no informal, nós temos o agente. Percebam que aqui, nós não estamos dizendo, ou essa gramática não vai trazer o nossa, essa forma é certa, essa forma é errada. simplesmente descreve aquilo que nós encontramos na língua portuguesa. Certo? Então, aqui. Olha, o objeto direto tem as seguintes propriedades. Então, ele vai descrever. É proporcional aos pronomes ele e o. Então, João pôs o livro na estante, ou João pôs o, na verdade, João pôs ele na estante, ou João pôs na estante, considerando que aqui eu tenho essas duas possibilidades, pode ser preenchido por sintagma nominal, duplo pronominal ou nominal, e por semistência, e pode ser obtido. Então, precisa ser utilizado, é certo ou é errado, está simplesmente numa descrição. E, por fim, considerando esse tipo, aqui também tem uma questão profissionalista, que vai dizer o seguinte, é um pronome pessoal. Esse pronome pessoal, considerando esse uso, principalmente no texto, ele tem uma natureza fórica, isto é, ele é um elemento que tem como traço categorial a capacidade de fazer referência, referência a uma coisa que foi ou que será referida no texto. Então, aqui nós temos três ideias diferentes, o que esse pronome deveria ser utilizado, como ele pode ser utilizado, dentro de um texto. Então, nós estamos aqui apenas descrevendo como ele é utilizado. Então, olha, Sérgio, porém, prosseguira como se só ele tivesse o direito de falar. Então, esse ele, aqui a setinha está um pouco de focada, mas esse ele faz referência a Sérgio. Então, nós temos que esses pronomes, eles são utilizados com natureza fórica, ou seja, para fazer referência a algo que foi ou que será dito. Então, nesse caso, algo que já foi dito. A gramática internalizada, por favor, ela não tem nada físico, certo? Por quê? Ela é uma competência linguística internalizada do nosso falante. Então, não possui, portanto, um manual prescritivo, pois existem diversas variedades linguísticas que se adequam a certos contextos. Então, talvez, no contexto comunicativo com os nossos amigos, eu não vou falar assim, nossa, comprar-te ele com um sorvete, certo? Ou comprar-lo ele para você. Eu vou simplesmente falar assim, ah, vou comprar ele para você, certo? Então, dependendo da situação, nós, com a nossa gramática internalizada, compregamos uma ou outra forma, certo? Então, um exemplo aqui. Nessa concepção gramática, não há o erro em que o erro, mas a inadequação da variedade linguística utilizada em uma determinada situação de interação comunicativa, por não atendimento das normas sociais. Então, você sabe que no velório, por exemplo, existem várias possibilidades de falar sobre o falecimento do erro. Mas o que seria adequado? Todas essas construções são gramaticais, velho com a portuguesa, mas se eu fosse chegar numa pessoa que eu falasse nossa, meus sentimentos porque a sua mãe bateu as botas. Nossa, então a velha bateu as botas? Ou meus sentimentos pela perda de sua mãe? Então, nós sabemos que essas três possibilidades são plausíveis. Então, se eu não conheço alguém, eu vou dizer nossa, ela bateu as botas. Agora, quando eu chego para a pessoa que talvez tenha perdido essa pessoa, eu tenho internalizado o que seria mais adequado de ser, nossa, meus sentimentos pela perda, pela perdida de sua mãe. Então, isso é gramática internalizada. Todas essas construções são plausíveis e são pertinentes a depender do conceito. Certo? Então, considerando que existem esses conceitos e esses tipos, nós temos que esses três tipos de gramática representam uma distinção muito produtiva na questão do ensino de gramática. e, afinal de contas, qual gramática vamos estudar na escola? Nós temos, então, uma gramática que é destrutiva, nós temos uma gramática que é normativa e, afinal de contas, qual nós vamos estudar na escola? Aqui, pensando também nos professores de letras, mas também nos pedagogos, afinal de contas, embora talvez não exista essa ideia de noção de ensino da gramática, o importante é que, como um aluno faz algo e vocês precisam intervir, qual gramática vai ser a intervenção de vocês e como fazê-la? Então, segundo a Maria Helena de Moura Neves, é difícil mesmo avaliar os diversos tipos de gramática que a história do saber gramatical nos tem oferecido. Do lado dos linguistas, a atitude primeira é a desqualificar qualquer atuação baseada em preconceito linguístico ou uma posição absolutamente correta. Entretanto, entre os linguistas é também frequente que se reconheça a vantagem e a necessidade de garantir ao aluno acesso ao padrão valorizado da língua, ainda em nome de respeito à qualidade do que se senta nos bancos escolares. Ou seja, nós não estamos aqui falando de aceitar qualquer coisa, embora essa forma exista na gramática tradicional, ou melhor, na gramática perspectiva, então, nossa atuação deve ser no seguinte, nós não podemos ter uma atitude preconceituosa, então, quando o menino diz assim, nós foi, isso existe na língua portuguesa, então, nós não podemos ter uma atitude preconceituosa, mas é nosso dever oferecer a ele a norma, então, nós fomos, porque a concordância é prescritiva, porque nós sabemos que a língua é sim um instrumento de julgamento, de ascensão social, então, eu não posso julgar um menino que fala brusinha, por exemplo, na alfabetização, mas eu preciso instruí-lo, perdão, e vários mecanismos para que ele saiba que não é brusa, mas sim blusa, porque a gente tem que tomar cuidado, porque essa variedade que ele traz, muitas vezes, é o que ele encontra em casa, e é na escola que muitos têm contato com essa norma de prestígio pela primeira vez, então, sim, é nosso dever, e eu digo de todos os professores, porque muitas vezes esse ensino da norma recai somente no professor de língua portuguesa, mas todos nós somos falantes de língua portuguesa, todos nós que estamos na escola sabemos que existe uma norma de prestígio, então, sim, é função do professor de artes, de educação física, de filosofia, de matemática, intervir de um modo adequado para que esse aluno tenha acesso à norma de prestígio, considerando que sim, ele vai ser cobrado e ele será julgado caso ele não empregue essa norma, certo? Então, vocês devem estar perguntando assim, professora, você falou coisas que nós já sabemos, cadê a inovação? Nós estamos pensando no meio como nectato, então, nós temos uma prática pensando na sala de aula e pensando nessa questão de inovação. Exemplo, a concordância verbal, se nós formos para o Rocha Lima que é normativo, reduzem-se a duas das regras gramaticais de concordância verbal. Havendo um só núcleo, o sujeito simples, o verbo vai concordar com esse sujeito em número e pessoa. Então, eu ouço o canto enorme do Brasil, nós sabemos, ele sabe, tu sabes, certo? por sua vez, havendo mais de um núcleo que seria o sujeito composto, o verbo vai para o plural e para a pessoa que tiver primazia, ou seja, que prevalecer. Então, o Roberto e o milagreiro chegaram logo. Esse é o princípio posto básico. Então, na concordância verbal, verbo e sujeito concordam em número e pessoa. Porém, pensando nessa inovação e nossa tecnologia, é só vocês pedirem para os alunos de vocês. Olha, peguem o celular nas redes sociais. Será que no cotidiano essa regra, ela é empregada? Então, é só nós abrirmos aqui numa rede social. Atenção neste brinquedo. Todos pagam. Então, aqui, nós temos nesse uso todos pagam um uso que está saindo da gramática tradicional, ou seja, daquela gramática normativa. Se nós formos considerar a gramática distintiva, ela existe na língua portuguesa, até porque é uma placa que está publicada e o nosso aluno conseguiu procurar isso na rede social. Então, já que nós estamos nessa discussão celular em sala de aula, dá para usar numa prática pedagógica, a inovação aqui, talvez, é sair do que está no livro didático, que considerar aquilo que está sendo usado, mas não só para falar se é certo ou errado, mas pensar, por que as pessoas usam todos pagam e não todos pagam? Por que é esse uso que está sendo feito? Então, aqui, esse é o uso, certo? Aqui, o popular, é um jornal, comete erro, absurdo, então, aqui nós temos uma avaliação dessa, dessa escrita, então, nós temos aqui, esse popular comete um erro absurdo de concordância, então, está sendo empregado essa ideia de erro absurdo, de concordância, no título, uma semana depois de demitir editores experientes. Então, aqui, nós podemos problematizar várias coisas, certo? Então, primeiro, erro absurdo de concordância, certo? Então, erro absurdo de concordância, então, nós temos uma avaliação, editores experientes, então, aqui nós temos essa avaliação de que esse erro é absurdo e cometeu depois de editores experientes serem demitidos, mas, enfim, redes sociais oferecem vantagens, mas, traz riscos, então, nós sabemos que se são redes sociais, eu estou tentando usar esse recurso do Meet, mas a letra vai ficar horrível, tá? Então, nós sabemos que seria mas, trazem riscos. Então, pera lá, nós temos uma gramática normativa que diz que sujeito e verbo concordam em número pessoa, mas, você foi para a rede social, você foi para as publicações e percebeu que essas normas não são efetivadas. O que nós vamos fazer? Por que que essas normas não são efetivadas? Por que eles colocaram redes sociais oferecem, mas, traz? Aí, começa a reflexão, talvez aqui seja uma prática inovadora, não necessariamente no sentido de rede social, mas, levar o aluno a pensar. Isso também é inovação, trazer aquilo que deve ser dito, então, sim, nós precisamos utilizar, trazem riscos, até porque, se eu não faço a concordância, qual que é a avaliação? Que é um erro absurdo. Então, nós precisamos, sim, trazer essa ideia e aí levar à reflexão. Então, olha, nós podemos empregar o conceito da saliência fônica. Qual que é o conceito da saliência fônica? que, normalmente, os verbos de baixo nível de saliência fônica, eles tendem a ser não marcados. Então, é mais comum que eu tenha todos paga do que todos é, porque a diferença entre todos pagam e paga é menor do que todos são e todos é. Então, esse contexto da saliência fônica, ele é favorecedor ou não de marcação. Da mesma coisa que é a distância entre o sujeito e o verbo. Então, aqui, quando o sujeito ele está do ladinho do verbo, que seriam as redes sociais, a concordância acontece. Mas, quando esse sujeito ele afasta, nós temos a ausência de concordância. Ou seja, nós aplicamos vários conceitos aqui. Gramática normativa, gramática descritiva, nós fomos para a rede social, nós inovamos, talvez, ao fazer o nosso aluno pensar e não somente aceitar. Então, de fato, embora exista, embora seja descritivo, nós temos uma avaliação de que é um erro absurdo, provando para ele de que é importante. Porque, muitas vezes, os alunos falam assim, mas por que eu preciso saber gramática? Justamente, para não ter essa avaliação de que é um erro absurdo, certo? Então, é valorado. Uma valoração negativa quando essa concordância não acontece. Outro caso que é muito comum, aluga-se apartamento. Nós sabemos que, gramaticamente falando, o certo seria alugance. Por quê? Verbo e sujeito concordam em número e pessoa, e esse C seria uma partícula apassivadora. E aí, nós sabemos hoje que existe uma ferramenta que se chama chat GPT. E às vezes, os nossos alunos e nós mesmos recorremos a ele para talvez responder alguma coisa. E eu fiz esse teste. Eu coloquei lá no chat GPT a pergunta, por que que aluga-se apartamentos está errado? Eu fiz essa pergunta ao chat GPT. E o chat GPT, ele disse o seguinte, vamos lá, deve destaque. A frase aluga-se apartamentos não apresenta um erro gramatical em si, pois é uma construção comum em português para indicar que apartamentos estão disponíveis para aluguel. Então, pera lá, quando eu digo o próprio chat GPT, então, utilizamos a inovação, nós utilizamos a tecnologia, uma ferramenta. Então, você pediu para esse aluno ir ao chat GPT, ou ele foi por conta própria e o chat GPT trouxe essa resposta que não apresenta erro gramatical, pois é uma construção comum em português. Então, nós estamos pensando aqui uma questão que é descritiva, por que? Realmente, essa construção existe, tanto é que tem uma placa. Agora, quando eu digo que não apresenta um erro gramatical em si, se eu for para a gramática normativa, essa constatação ela está equivocada, porque pela norma, sim, está errado. Então, no entanto, continuando a resposta, pode haver uma discussão sobre a adequação do uso da forma pronominal C em relação à voz ativa ou passiva, porque aquele C, ela é uma partícula passivadora, mas os estudos têm mostrado que quando o usuário usa isso, vende-se apartamentos, aluga-se apartamentos, ele quer indeterminar o sujeito, mas pela norma está incorreto. Então, aqui, tem a resposta 2 do chat de EPT, tá? A frase, aluga-se apartamentos, não apresenta erro gramatical, mas pode ser considerada inadequada, dependendo do contexto e do estilo de comunicação. Então, somente nessa primeira afirmação, nós podemos entregar todos os conceitos que foram utilizados até aqui. Ou seja, que gramática descritiva que vai descrever e aí, de fato, não apresentaria esse erro gramatical, nós podemos pensar na gramática normativa e, de fato, aí existiria esse erro gramatical e na gramática internalizada, que nós sabemos que, dependendo do contexto e do estilo de comunicação, tem uma forma ou outra a serem empregadas. Então, se você está se referindo ao uso comum de construções pronominais como essa em anúncios imobiliários, pode-se argumentar que, embora a frase esteja correta em termos descritivos, ela seja menos precisa ou inadequada em termos de concordância verbal quando nós estamos no sentido normativo. Então, pessoal, embora o conceito de gramática não seja algo tão inovador assim, o que eu quis propor para vocês? Que nós precisamos saber que existem diferentes conceitos de gramática, que nossa prática em sala de aula pode ser inovadora e que nós não podemos fechar o olho inclusiva para uma plataforma, um site, enfim, que é o chat GPT. Mas o que nós podemos fazer com o nosso aluno é problematizar. Mas para nós problematizarmos, nós temos que ter essa consciência de que existem diferentes tipos de gramática e, mais uma vez, eu não estou aqui dizendo que nós temos que aceitar tudo que o nosso aluno faz, mas nós precisamos entender que se ele faz esse uso é porque ele teve contato com esse uso. Esse uso ele vai existir, tanto é que nós temos publicações reais de desvios da norma normativa e não daquilo que é normal e que nós como professores desde sempre nós precisamos levar a reflexão. Talvez aí esteja maior inovação. Nosso aluno ele precisa refletir. Então, por que o chat GPT talvez essa confirmação de que não apresenta erro gramatical pode ser contestado? Qual é a gramática? Qual é o conceito de gramática que eu vou utilizar para a minha contestação? E aí, nós utilizamos aquilo que está em sala de aula com a tecnologia inovando e fazendo o nosso aluno refletir. Certo? Aqui estão as referências que foram utilizadas nessa apresentação. Espero que para vocês tenha sido satisfatório que tenha ajudado de alguma forma. Se vocês tiverem dúvidas coloquem no chat nós estamos à disposição. Muito sucesso. Obrigada pela oportunidade. E é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite.